Estamos no nosso momento experiência com o vinho do Porto, aqui com as duas grandes famílias de vinhos do Porto, as do Ruby e as do Townie, e só a cor já diferencia muito um estilo de vinho do outro. Olha a intensidade de cor do Ruby, essa cor mais violeta que entrega muito toda essa fruta que a gente encontra nesse tipo de vinho. E aqui temos os Townies, olha só o toque de evolução que a gente vê só olhando a taça. Em nariz nos entregam muito desse tempo de guarda, começamos com um vinho de 10 anos e fomos até um de 30 anos, e depois ainda um colheita de 1994. Muito toque de fruto seco em nariz, em boca, aquele vinho licoroso por excelência. Vinhos do Porto, uma experiência fantástica que a gente está vivendo aqui na Grança. Espero que você esteja gostando.